Anime-se, compradores de Asta Network, porque hoje ela tá subindo 18%, valendo 0,7041 centavos de dólar Pra você que tá comprado, sorrindo, ator aí na sua cadeira, ganhando seus 20 pulsa, palpitando o coração Seu market cap subiu 18% pra 18,70% pra 240 milhões de dólares, 46 milhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas E você aí que tá comprado, sorrindo à toa, feliz da vida, tá com cara de reversão de tendência Cheira a reversão de tendência, será que o Bitcoin vai deixar o mercado explodir na alta? Pra quem não conhece, eu sou o Romário, venho trazendo notícias do mundo cripto Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Espero que tenha ficado claro Asta é uma plataforma de contrato inteligente de várias cadeias que suporta várias blockchains Dentro da toda poderosa Polkadot Tá pessoal, aqui tem outro projeto extremamente maravilhoso Tá dentro da Polkadot, Ethereum, Cosmos, todas as principais blockchains de camada 1 Ela que tem DeFi no seu portfólio NFT e tem um DAW Tá Asta Network é o portal de entrada para a multicadeia Conectando várias blockchains ao Polkadot por meio da Asta Network Esse projeto maravilhoso também tem em Twitter Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Pra você que quer ficar atualizado aqui sobre a Asta Esse é o Twitter da Asta Network Tá pessoal, ela vai ter em português também que é maravilhoso Você pode pegar todas as informações em português Ver o que a comunidade tá postando, tá Estamos animados para anunciar a parceria com a Astrid Down, tá pessoal Da Microsoft, olha que maravilhoso E com a Microsoft, parceria por isso que tá explodindo na alta Essa parceria com a Microsoft, eu acho que elevou os preços Eu acho que vai explodir na alta a Asta Network, tá Maravilhosa parceria Microsoft, uma das maiores empresas do mundo Boas notícias para a Asta Network Vamos dar uma olhada no gráfico, ver o que aconteceu Ela botou o cabeção pra fora, deu aquela esticada no pescoço E falei, agora eu vou Não ganhemos, nem perdemos, empatemos na subida e na descida Depois de tomar pancada, depois de fazer uma alta maravilhosa Chegando aos 30 centavos Ela sentiu a queda do Bitcoin, veio apanhando, veio apanhando Pegou os alvos de fibo que tinha aqui, desse topinho que se formou Com esse fundo aqui e projetou pra baixo e apanhou em geral, tá pessoal Chegou a bater lá no 1.61 de fibo, que é 160% de fibo desse pivô aqui E agora começa a dar sinais de reversão O semanal, vamos dar uma olhada no semanal rapidinho, crianças Começa a querer romper o candle da semana anterior Que ficando acima do 0,075 centavos de dólar Que é 0,07 centavos de dólar Vai dar uma boa alta expressiva Ela que já chegou a bater os 0,76 Vamos ver se essa semana fecha acima desses 0,75 centavos de dólar E aí começa uma tentativa de recuperação Veja pessoal, que agora eu vou tirar o fibonacci aqui Pra vocês entenderem o que pode acontecer na asta, tá? Ainda mais com essa parceria da Microsoft Caso o Bitcoin não caia, ela retome a subida Deixa eu só ajustar aqui Pessoal, a gente tem alvo de fibo pelo menos nos 50% No 0,19 centavos de fibo Então, quem tá comprando agora Tá comprando uma oportunidade maravilhosa Para a Asta Network Quem conseguiu comprar 0,05 centavos Tá rindo à toa Já tá vendo uma excelente valorização E a gente pode, possivelmente, pode ver Pelo menos bater no 0,23 de fibo Que é o 0,10 centavos de dólar A 0,11 centavos de dólar, tá? Um teste no 0,38 de fibo no 0,15 centavos de dólar Um teste no 50% no 0,19 centavos de dólar E se for fazer um pivô de alta e estourar pra cima Fica maravilhoso Vamos dar uma olhada agora no diário A reversão tá linda A coisa mais linda a Mac de Cruzano Mentrou volume comprador no dia de hoje Vamos ver se ele rompe as máximas Desse candle aqui Fica acima desse candle aqui Que é o 0,89 centavos de dólar Que vai trabalhar acima da média móvel de 100 períodos E pode buscar a média Perdão, a média móvel de 20 períodos E pode buscar a média móvel de 100 períodos Perto do 0,14 centavos de dólar Isso é maravilhoso, sensacional Torre de alta aqui Indo buscar o estocástico RC A linha de sobrecompra Chegando lá, médias viradas pra baixo Dois indicadores dando compra O que é maravilhoso Para o investidor e comprador Nessa consolidação E vou te falar Se o Bitcoin explodir na alta Eu acredito que ela volta a testar Pelo menos Essa alta histórica aqui De 1,70 dólares Num pivôzão de alta De muito volume, tá? Mas isso é pra longo prazo Eu tô falando de meses, tá? Pessoal, vocês querem pra amanhã E nem tudo é para amanhã O gráfico, ele se movimenta de forma Fazendo topos e fundos ascendentes O topo e fundos descendentes Se movimenta devagar Mas vai até seus alvos Tem criptomoeda que vai explodir num dia Vai fazer 40, 50% O que é perfeitamente normal Mas essa parceria da Asana com a Microsoft Foi maravilhosa para a criptomoeda Vamos ver se vai gerar bons frutos Agora a curto prazo, tá? Essa foi minha análise da Asana Network Pra você que chegou até aqui Aproveita, deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Fui, galerinha Aquele abraço! Tchau!